A NATO mantém a pressão sobre o regime de Muammar Gaddafi, a sede dos serviços de informações em Tripoli, foi bombardeada durante a última madrugada e durante o dia de hoje foram também ouvidas explosões. Na operação de bombardeamento foram utilizadas armas de precisão teleguiadas, aviões de guerra eletrónica e de abastecimento de combustível em voo. A operação da NATO é conduzida sob a tutela das Nações Unidas, segundo a Resolução 1973 do Conselho de Segurança, que permite o recurso a todas as medidas necessárias para proteger a população civil. No campo político, a oposição líbia ganha terreno pela primeira vez. Um enviado especial da presidência russa desloca-se a Benghazi, onde se encontrou com vários membros do Conselho Nacional de Transição, incluindo o seu presidente. Moscou justifica que estes encontros visam manter o contato com a resistência e compreender melhor a situação humanitária na Líbia, assim como avaliar a situação das empresas que investiram no país. Além do emissário russo, diplomatas chineses aterraram também hoje em Benghazi para se reunirem com a direção política da rebelião.